Boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo da imprensa que está aqui na sala de imprensa Sérgio Pinheiro para a apresentação oficial do zagueiro Lucas Ribeiro, que com 23 anos hoje, formado na categoria de base do Vitória, depois vendido ao Hoffenheim da Alemanha e agora retornou para o Inter e agora para o empréstimo até o final da temporada 2022 para reforçar o Bozão nesse ano. Para apresentar oficialmente, a gente está com o executivo de futebol, Jorge Macedo, que vai começar essa apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde especial ao nosso torcedor. Dando sequência nas apresentações para a temporada 2022, estão apresentando o Lucas, um jogador que foi revelado aqui pelo Vitória da Bahia, saiu muito cedo, jogador que jogou na seleção brasileira, foi para o Hoffenheim na Alemanha, acabou retornando ao Internacional, onde foi vice-campeão brasileiro e conseguimos trazer ele agora até o final da temporada de 2022. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Jorge. Carteirinha do sócio, Bozão, também. Beleza. Boa tarde, Lucas. Caio e Ricardo, TV Verdes Mares. Queria começar te perguntando se há grande oportunidade para a tua carreira e por que decidiu vir para o Ceará e, quando eu falo assim, a grande oportunidade para a tua carreira, pela tua idade, você é um jovem ainda, tem tudo aí para ter um caminho de sucesso no futebol e o Ceará tem cinco competições e competições importantes, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Muito, muito feliz em estar aqui. Entrei em um acordo aí com o Ceará, graças a Deus, deu tudo certo. Vim para cá com o incentivo dos meus companheiros, por tudo que está acontecendo aí e espero dar meu melhor aqui. Vestir essa camisa maravilhosa, já joguei contra aqui. Sei o incentivo da torcida, desse time e vou lutar até o final, honrar esse manto e espero contar com a ajuda do torcedor aí para me apoiar nessa caminhada. Boa tarde, Lucas. Aqui eu sou Danilo Queiroz, do Futebol Lays, que é perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Lucas, dou uma olhada na tua caminhada nos últimos anos, principalmente nos dois últimos anos, você esteve no Internacional. Até início de 2021, você jogando, você era titular, eu percebi que teve vários jogos em sequência. O que aconteceu desse ato que, de repente, você não jogou mais, praticamente não foi mais para os jogos? Porque teve um momento ali que você estava muito bem no Internacional. Eu queria saber se houve alguma coisa, alguma cisão, talvez até uma contusão. Não sei o que aconteceu e era isso que eu gostaria de saber, por favor. Não, não, estava vindo em uma sequência boa, mas foi vice-campeão brasileiro, porque de um gol não levou o título. E o treinador Abel estava me dando oportunidade, acabou saindo. Chegou o treinador, saiu, aí chegou o professor Aguirre, eu não tive espaço com ele. E continuei treinando, continuei lutando, mas não tive mais espaço. Meu contrato terminou e agora estou feliz aqui, minha nova casa, espero dar meu melhor aqui. Lucas, tudo bom? Horácio Neto, da Rádio Povo CBN, tudo bem contigo? Lucas, é que eu vejo aqui seus números e eu percebi que você tem poucos jogos recentemente. Apesar de ter 23 anos, você jogou pouco nos clubes. O Internacional fez 19 partidas no ano, o outro ano fez 18. Eu queria saber se você vem aqui para o Ceará também em uma busca de sequência para poder mostrar seu futebol. Boa tarde, tudo bom? Sim, sim. Ano passado eu não tive tanta oportunidade, como acabei falando anteriormente, acabei perdendo espaço. Mas esse ano eu venho para ajudar a equipe, ajudar meus companheiros e ter muitas oportunidades. Olá, Lucas. Aqui, Mário Kempis, do blog do Kempis, TVC Esporte Clube. Desculpa eu entrar nesse assunto com você, você quer algo, deve machucar você em alguns momentos, mas a torcida realmente, só para você ter uma ideia, no Instagram do Ceará, perfil oficial do Ceará, na sua postagem de contratação existe mais de 6 mil comentários. É o maior deste ano, só perde mesmo na postagem do ano passado, na última rodada, quando o Ceará apostou dizendo que estava classificado para a Sul-Americana. E a maioria dos comentários são realmente pessoas não aprovando a sua contratação por seus motivos particulares. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, qual é a sua resposta para isso, o que você pode dizer para esse torcedor que não queria a sua contratação. Muito obrigado. Boa tarde. Essa situação já foi resolvida, o caso foi extinto e eu sou totalmente inocente nessa questão. O que aconteceu foi um erro, tipo, o vídeo foi postado no meu Instagram, mas não foi erro meu. E isso é passado, já aconteceu de lá para cá, já teve várias conquistas na minha vida, eu fui vendido para a Alemanha, peguei seleção. E eu não sei como surgiu esse caso de novo, um caso que já foi resolvido, mas Deus está no controle de todas as coisas, agora estou focado aqui com a cabeça no Ceará para dar meu melhor. O que você conhece de elenco aqui do Ceará e, sendo mais específico, no caso do sistema defensivo? Na temporada passada, dois jogadores que formaram ali dupla, Luiz Otávio e o Messias, tipo torcedor, realmente ficou bastante agradável com a atuação dos dois. Você chega para brigar por essa vaga, para tentar ser titular nessa equipe do Ceará, sabendo da importância que esses dois jogadores têm atualmente no elenco? Sim, sim, eu acompanho o Ceará há bastante tempo, pela campanha que vem fazendo. E eu chego aqui para ajudar meus companheiros, ajudar a equipe do Ceará, da meu melhor. E vou lutar, vou batalhar, treinar firme, para também ter espaço para procurar jogar. O Tiago Nunes tinha pedido à diretoria do Ceará um zagueiro que jogasse pela esquerda. Até onde a gente soube, até a preferência era que fosse um jogador canhoto. Você não é um jogador canhoto, mas acho que também atua naquele setor, no lado esquerdo da zagueira. Eu queria que você falasse sobre isso e você atua, se faz esse zagueiro pela esquerda, que era um pedido do treinador para esse ano, para essa temporada, para a diretoria. Faço, faço. Quando eu fui revelado pelo Vitória, eu comecei pela esquerda. Na seleção também, algumas vezes, joguei pelo lado esquerdo. E eu vim para ajudar a posição que me botar. Vou procurar saber o que o professor quer, ter a ajuda dele e jogar. Lucas, você veio dizendo que chegou para contribuir. O Caio também perguntou sobre as questões, se você já conhece os colegas de elenco. A zaga do Ceará, na temporada passada, foi uma boa zaga, ficou entre as melhores do Brasileirão. Os três zagueiros que tem, o Lacerda foi muito elogiado, Luiz Otávio é titular há muito tempo, tem uma história no clube, o Messias também atuou bem no Campeonato Brasileiro. Você chega em uma concorrência de peso. Queria que você me falasse um pouquinho dos seus concorrentes e quais são as suas características para contribuir e disputar com eles. Sou jogador da minha posição qualificado, jogadores que vêm atuando já no clube há bastante tempo. Mas eu cheguei para ajudar, para incorporar o elenco. E vim para ajudar, vou dar meu melhor junto com eles. E quando eu tenho a oportunidade, provar também que eu tenho capacidade de estar junto com o elenco e dar meu melhor. Olá, Lucas. Novamente aqui o Mário Kempis, do Blog do Kempis. Por favor, queria que você falasse, você falou logo no início que alguns jogadores lhe apoiaram e tudo na sua vinda aqui para o Ceará. Quem foram esses jogadores que conversaram com você, seja por telefone ou ao vivo aqui mesmo? E com quem você já... de quem... qual deles você conhece? Você tem algum trato, alguma amizade com eles, por favor? Ah, os jogadores que eu já conheço aqui é o Kreber, o Gabriel, o Giovanni e outros também que eu tenho uma amizade assim dentro de campo, que eu já joguei, fiz bastante amizade, mas vim para cá com o apoio de minha família, de vários amigos que estão me apoiando sobre essa situação que está acontecendo e já provei que não é nada disso, que os pessoal andam apostando nas redes sociais, fazendo comentário ruim sobre mim e vou mostrar que eu não sou essa pessoa. A temporada 2022 para o Ceará é uma temporada bem cheia, Lucas, tem cinco competições aí. Vocês começam pela Copa do Nordeste, daqui a dois finais de semana, depois tem Cearense, Copa do Brasil, Sul-Americana e o brasileiro que você sabe que é um período bem cheio de jogos em sequência. Se o Ceará ainda estiver na Copa do Brasil, vai ter jogos ali intercalados por essa competição. O que você almeja para o seu 2022? O que é que você coloca como o seu objetivo, o seu ponto final ali do 2022? O que você quer ter ao final desta temporada? Nesta temporada 2022, vim para cá para lutar junto com meus companheiros, brigar por título, fazer uma boa companhia em todas as competições e jogar pela Satocida maravilhosa. Já joguei contra aqui, já senti como é o clima. E lutar cada dia aí, treinar firme para brigar pelos títulos e fazer uma boa campanha. Lucas, me fala um pouco do seu retorno para o Nordeste. Você tinha jogado no Vitória, foi revelado no Vitória e depois saiu. Foi para a Alemanha, depois quando voltou para o Brasil, foi jogar no Sul. Eu queria que você falasse do seu sentimento de estar voltando a jogar no Nordeste e agora no Ceará. O Nordeste é minha casa, é sempre bom estar aqui, nesse clima maravilhoso que tem o Nordeste. E é isso, cara. Aqui o Nordeste, o povo são carismático, humilde, pessoas boas têm aqui. E eu voltei para aqui para dar o meu melhor, para voltar a jogar, voltar ao que eu gosto de fazer. Ô, Lucas, novamente aqui, Mário Kempis. Até tinha colocado lá no meu blog, hoje é seu aniversário, né? 23 anos, não é isso? Isso. Qual era o presente que você queria ganhar hoje? Qual é o presente que você queria ganhar hoje? Pô, cara, presente... Hoje eu já tenho, né? Que é... Minha família está bem. Tenho uma filha pequena. Falei com ela no instante, me deu os parabéns. Parabéns, tipo, não tem preço isso, falar com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Isso é o meu maior presente. Lucas, há pouco o Kempis falou dessa questão, que você já disse que é uma questão resolvida, sim, na justiça. E eu queria pensar, não na questão, acho que é uma questão muito pessoal sua, mas é a questão seguinte. As redes sociais hoje são muito fortes e há muitas críticas nas redes sociais. A gente que tem programas de rádio, de TV e que tem participações, hoje, muito por mensagem de texto e tal, a gente vê muitas críticas e tal e, provavelmente, chega alguma coisa até você. Como é que você faz para, sei lá, se blindar disso, deixar isso de lado e perspectiva na tua carreira, no teu trabalho, no teu futebol em campo? Que eu acho que é a grande resposta que você pode dar a esse tipo de situação. Como é que você faz para tudo isso? Ou se isso, de alguma forma, te entristece, te abate? Queria que você falasse sobre essa questão. Cara, eu estou treinando tanto esses últimos dias que eu não estou nem tendo tempo para olhar redes sociais, comentário. Quando eu saio do treino aqui, eu só procuro ligar para minha esposa, falar com minha filha, falar com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. E espero dar a resposta dentro de campo, fazer o que eu sei. Esse comentário que, às vezes, o povo fala sem ver o outro lado da moeda, porque, às vezes, estou ali, mas não sabe realmente o que aconteceu. Muita gente chega condenando, falando que não sabe, mas eu vou mostrar o outro lado, que eu não sou nada disso. Vou procurar aqui evoluir como pessoa. Isso ficou no passado, eu aprendi bastante, já faz quatro anos. E agora estou com minha cabeça aqui no Ceará e dou o meu melhor aqui. Lucas, primeiro, parabéns. Eu não sabia que era o teu aniversário. Parabéns. Obrigado. Lucas, você tem 1,90m, por aí, você é um zagueiro alto. Um pouco da sua característica, você é um zagueiro que chega para fazer gol, você é um zagueiro que tem a habilidade maior defensiva pelo alto, você é um zagueiro de dividida. Fala um pouco da sua característica. Cara, eu sou um zagueiro que gosta de jogar bastante, sou agressivo. Gosto muito de sair jogando. E junto com o professor aí, vou ver o que ele quer e procurar trabalhar em cima do que ele quer no dia a dia do dentro de campo. Lucas, não sei se já lhe falaram, ano passado o Mendonça passou por uma situação complicada aqui no clube. Ele pegava na bola, era vaiado pela torcida e tal, mas depois ele conseguiu dar a volta por cima. Teve outro jogador também, o Ione, ele estava praticamente aleijado do elenco, não entrava e tal, mas o Thiago Mendes acabou dando a oportunidade para ele, ele inclusive fez um gol, ele não fazia gol há mais de um ano, fez um gol no clássico. E assim, ele ficou muito marcado esse gol no clássico. E o clássico mostra que você consegue ressurgir mesmo, virar ídolo, essas coisas. Dia 6, agora de fevereiro, dia 5, melhor dizendo, um sábado, deve ser o primeiro clássico rei da temporada, Ceará e Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Você está preparado para isso? E o que falaram para você sobre esse clássico Ceará e Fortaleza? Ah, como eu já falei anteriormente, eu acompanho muito o Ceará aqui pela campanha que vem fazendo. Acompanhava o clássico também, sei da importância que tem aqui. Nossa equipe está preparada para jogar, está treinando forte no dia a dia. E entrar com gana de vencer, com raça, com alegria e trazer a vitória para essa torcida maravilhosa. Obrigado a todos, obrigado, Lucas, seja bem-vindo. Obrigado. Amém, Lucas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.